Tu vai lá, eu apresento um ficante, tá? Aí o ficante te dá muito bem com os teus amigos. Ah, não converse muito com essa pessoa, gente. Ela, na real, é bem chata. Ela é bem chata. Na real, ela é ciumenta. Cara de bunda é aqui. É cara de bunda aqui na Austrália. É a mesma cara de bunda no mundo. Agora eu vou expor também, já que esse podcast é de se expor. A bicha, cada vez, fica parecendo as patriciões do Beverly Hills. Ah, sim, fico. É uma brincadeira. Brincadeira. É uma brincadeira. Eu acho que amigo de verdade não te incentiva a fazer isso. Romance proibido. O podcast de relacionamento da Atlântida. Muito bem, senhoras e senhores. Começando o Romance proibido aqui no Atlântida Fora do Ar. Mais um episódio onde a gente tem tudo pra ser polêmico. Mas falar de relacionamento, né? É verdade, Vini. Oi, tudo bem? Tudo bem, prazer. Gente, seguinte. Hoje o assunto, eu acho que talvez seja polêmico em algumas rodas de amigos. Mas é sobre o teu parceiro ser odiado na tua rodinha de amigos. Aliás, Vini, tu sabia que uma nova paixão pode levar à perda da amizade de dois amigos íntimos? Que? É uma pesquisa da Universidade de Oxford que mostra que esse, na verdade, é o custo de um novo relacionamento. Às vezes, né? Perder amizades mais próximas. Porque agora, todo o tempo que era dedicado a essas amizades, é dedicada à novidade da sua vida, né? No caso, o parceiro ou a parceira. Mas sabe que tem um outro ponto muito importante dessa história, que eu acho que dá pra gente fazer um gancho legal. Que é quando o teu ciclo de amigos, os teus amigos favoritos, quando esses amigos, eles não suportam a pessoa com quem tu tá te relacionando, com quem tu tá namorando. Esses amigos não gostam de estar perto dessa pessoa por N motivos. A pessoa é uma mala mesmo. Esses teus amigos são mala. Mas enfim, tudo isso é uma coisa que acontece. E sempre que a gente começa uma relação, a gente fica com esse... Será que meus amigos vão gostar dessa pessoa? Será que essa pessoa vai gostar dos meus amigos? E eu acho que tem um ponto pra te complementar. Será que vai ser uma coisa forçada, tanto da parte do parceiro ou da parceira, quanto dos meus amigos? Ou vai ser uma coisa fluida? Ah, isso é importante. Porque você tem que ter muito esforço já... Exato, porque eu acho que você tem que ter muito esforço, que alguma coisa de errada tem, entendeu? Então eu acho que quando é fluido, tu já fica pensando. Meu Deus, se for fluido... Um, se tu não quer namorar, tu tá ferrado. Porque pensa comigo. Tu vai lá, apresenta um ficante, tá? Aí o ficante te dá muito bem com as suas amizades. Ah, isso é um ponto. Bah, se dá muito bem, entendeu? Aí tu pensa, bah... Não, não, não converse muito com essa pessoa, gente. É, não converse... Ela, na real, é bem chata. Ela é bem chata. Na real, ela é ciumenta. Não me faz bem, ela não faz bem. Ela não me faz bem. Tóxica, ela não entende minhas referências. A gente vai falar de tudo isso aqui nesse episódio do Romance Proibido. Lembrando que o Romance Proibido é um oferecimento de Fatal Model, a maior plataforma de acompanhantes do Brasil, apenas para maiores de 18 anos, tá bom? Então já te inscreve no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, também comenta, compartilha com teu amigo ou com teu parceiro também quando vê uma indireta, não sei. E aqui no nosso roteiro a gente tem até uma referência em relação ao assunto, que é o filme Separados pelo Casamento, que eu não lembrava que era um casal que decidiu se separar, mas eles continuam morando juntos até alguém ter a desistência disso aí. E nesse meio tempo, né, a vida um do outro dentro da casa é um inferno. Eles fazem de tudo ali para a vida de um do outro ficar um inferno, enfim. Aí tem confusão entre eles, entre os amigos do casal que também acabam entrando no bolo todo. E aquelas comédias românticas que tu olha assim na nada, né, numa tarde de férias. Tem um outro filme muito bom que é famosíssimo em Hollywood nos clássicos de comédia romântica, que é Jogo de Amor em Las Vegas. Eles se casam em Las Vegas sem querer e aí eles têm que morar no mesmo apartamento por uma questão judicial. E aí os amigos um do outro não gostam da pessoa, entendeu? Os amigos deles não gostam do dela. É, sim, até porque é muito aleatório, tipo assim, eles nem se conhecem, entendeu? Tudo isso para dizer, né, conectando agora com o episódio de hoje, por que tantas pessoas não gostam dos namorados, namorados dos nossos amigos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos no primeiro caso aqui e já começa com uma pergunta. Não ser amiga dos amigos do meu namorado é sinal de que algo está errado? Eu nem li a história antes, tá? Eu deixo para ler na hora para me surpreender, então já estou respondendo sim, tem algo errado. Estou em um relacionamento faz mais de um ano e nenhum dos amigos ou amigas do meu namorado são meus amigos. Na verdade, eu sinto que eles não gostam de mim, mas os meus amigos gostam muito dele. Eu fico muito chateada com isso, porque não deveria ser vista como mais uma. Não sei se o problema está em mim ou neles. Tá, eu acho que assim, ó, com certeza eles não gostam de ti. Porque o que acontece, tá? Quando vocês estão na roda ali dos amigos, geralmente rola um esforço da pessoa que está chegando, né? Sim. Se esse esforço não é conhecido e não é uma coisa recíproca, fato, eles não gostam de ti, infelizmente. E aliás, tem até que cinco sinais de que os amigos realmente não gostam da pessoa que se relacionam. Talvez a pessoa que mandou essa história se enquadre aqui. O primeiro, eles se fecham quando tu fala sobre o teu relacionamento. Vai, isso é clássico, né? A pessoa está ali falando, desabafando e tá, ah, pois é, é complicado. Não, e eles falam entre eles, né? É, mas se é um grupo de amigos, eles falam entre eles. Eles falam entre eles. Eles falam com o intuito de, tipo assim, olha, como é que a gente vai tirar a pessoa disso? Também não é o papel deles, né? Depende do relacionamento. Não, sim. Então aqui... Quando a gente vê claramente que não faz bem pro amigo, aí é complicado. Sim, então foi num cenário onde só acha a pessoa não é legal. Dois, eles não convidam a pessoa para rolê em eventos. Mas isso é uma sacanagem, né, gente? Com todo respeito, isso é uma sacanagem. Tu quer mais sinal que isso? Acho que não precisa dos cinco sinais. É, acho que esses dois aqui... Dois já era, dois já fechamos. O terceiro, eles evitam estar contigo quando sabem que tu vai estar na presença do teu ou da tua cônjuge. Ah, mas evitar estar contigo é complicado, né? Porque, pô, é amigo independentemente da situação, independentemente de quem vai estar junto. É, acho que sim, acho que escolhas e... Consequências. O quarto, você sempre escuta um eu avisei ou termina logo quando expõe que você está passando por uma fase difícil no relacionamento. Essa parte do termina logo ou, tipo assim, ensinuar a pessoa a terminar, eu acho que tem que ter muito cuidado. Tem um ponto também, eu já fui o amigo que eu falei, eu avisei, eu termina logo. É tua cara fazer isso. Não é questão de cara, é que às vezes a pessoa também precisa de um choque de realidade. Tipo assim, tem relacionamentos que não tá rolando, não tá legal. E assim, claro que a gente tá aqui falando num cenário tipo, ah, a pessoa é chata e os amigos não gostam, mas também tem o cenário onde tu conhece teu amigo e sabe que aquela pessoa não faz bem. Não encaixa. Não encaixa. E por isso não tá rolando. Porque se for uma questão de birra, eu sempre digo, se for uma questão de birra dos teus amigos, o tempo vai melhorar tudo. Porque se a pessoa for realmente legal, for só uma questão de tipo, ah, fulano tá sumido, isso tudo passa. Sim. Tá, agora, tipo, se é alguém que não é legal, que te afasta dos teus amigos de uma forma ruim, porque o afastamento ele é natural. Tipo assim, não tem como não ter afastamento. Sim. Porque quando tu tá solteiro, é uma das suas prioridades estar com teus amigos, porque senão tu não vai estar com ninguém. É date e estar com os amigos. Exato. I have no vibe. A partir do momento que tu tem uma relação, tu te dedica praquilo, porque tu ama aquela pessoa, ou deveria amar aquela pessoa e tu quer viver aquilo. Então, quando tu é amigo de alguém, tu vê que aquilo não tá fazendo bem, pra chegar no eu avisei e terminar logo é porque tu já falou muitas coisas. É verdade. Mas sabe que tu falou o negócio da birra? Que isso tu tem razão. Eu acho que quando é só birra, é uma coisa muito passageira, sabe? E ela passa de uma forma muito fluida. Porque geralmente a birra é porque a pessoa tirou da vida do amigo a, tipo assim, a parte que eles tinham, entende? Porque pensa só, eram duas pessoas muito juntas o tempo inteiro. Aí chega uma terceira pessoa, que acaba diminuindo o tempo dos dois juntos. Aí isso é birra. Claro, depende do tempo de cada pessoa, isso é muito relativo. Mas conforme o amigo aqui vai se abrindo pra outra pessoa, quando vê, todo mundo vira amigo. E por fim, eu acho que isso aqui é bem importante, que é, eles te incentivam a viver a vida de solteiro e flertar com outras pessoas. É, a vida de solteiro, quando incentivada, é um baita sinal. Mas aí eu já acho que, aí é a parte que o amigo tá errando. Tu acha um erro? Sim, pô, ficar incentivando a flertar com outras pessoas e etc, daí eu acho eu. Por exemplo, eu posso estar dizendo aqui, ó, termina logo pra tu viver, pra tu ficar solteiro e flertar com outras pessoas e sair dessa relação. Mas toma a decisão. É, mas tipo, tu incentivar a pessoa a se trair e tal, aí eu não acho legal. Porque daí entra naquilo do perder, sei lá, se há alguma razão, se tem alguma razão pra ter, tu perde, né? Eu acho que amigo de verdade não te incentiva a fazer isso. Caso 2. Minha melhor amiga desde a infância não gosta do meu namorado. Ai, melhor amiga desde a infância. Sempre que ela tem a oportunidade, me incentiva a me separar e até a dar a chance pra outras pessoas. Eu não sei mais o que fazer pra lidar com isso e não consigo mais me sentir confortável pra desabafar com ela sobre o meu relacionamento também. É que a amiga melhor, melhor amiga desde a infância, ela sabe muita coisa sobre ti. E sabe também que provavelmente aquele cara não te faz bem em algum item ali, entendeu? Então assim, vou até compartilhar. Eu já tive uma melhor amiga que me avisou muito, 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 muito sobre uma pessoa e de tanto que eu ignorei, chegou num momento que eu passei por tudo que ela tinha me dito e eu acabei perdendo um tempo, sabe? Então às vezes também a gente sair um pouco da situação, colocar um efeito drone e entender por que as pessoas que te amam estão falando essas coisas pra ti. Por exemplo, tua irmã, tua melhor amiga e mais uma pessoa estão falando coisas muito parecidas. Tenta entender por quê e colocar na balança. Ah, estão falando que ele não te faz bem. Ah, mas nesses momentos ele me faz. Mas tipo, compensa? Tu fica duas semanas mal e uma semana muito bem, sabe? Também tem um outro lance que a tua melhor amiga, como ela te conhece muito, ela sabe como é que é a tua personalidade. Então se ela vê que não tá fazendo muito sentido ali e tal, é porque provavelmente tu tá mudando alguma coisa na tua personalidade que ela gosta tanto. É mais de uma opinião, né? Eu acho também a gente ter cuidado pra, tipo... Óbvio que a gente tem as pessoas favoritas, né? Sim. E a gente leva muito em consideração o que as pessoas favoritas falam. Muito. Só que as pessoas favoritas, por mais que sejam nossas pessoas favoritas, elas também erram. Sim. E avaliam errado. Sim. Então é sempre importante levar em consideração o contexto ali, que nem tu falou, e tipo, ah, o que que outras pessoas que eu admire e que eu gosto e que gostam de mim também falam sobre isso. Eu já vi muita gente sendo influenciada por uma opinião. Por exemplo, tu deu o exemplo da tua amiga que foi falando coisas que foram se confirmando. Coisas que ela falou foram se confirmando. Isso é um sinal pra ouvir, né? Porque também, na prática, algumas coisas estavam acontecendo. Então, pô, essa pessoa tem uma visão diferente do que tá acontecendo. É que eu acho que a visão fica viciada às vezes quando a gente tá numa situação, Exato. E também a visão de mais... De outras pessoas também. Porque a outra pessoa pode ter um outro caminho pra aquela situação ou uma outra visão sobre... Daí a gente volta também, porque tua pessoa favorita, por mais que seja de infância, pode ter uma birra em relação àquilo. Então, tem que saber avaliar, né? Tem que escutar. Porque eu acho que a gente tem que escutar. Só que, ao mesmo tempo, tem que cuidar, porque não é uma opinião que, de repente, pode estar equivocada. Tem até três dicas pra lidar com essa situação. Elidio Almeida, que é um psicólogo especialista em terapia de casal e relacionamento. Terapia de casal. Acho que ele acompanha muito isso, né? Deve lidar muito com isso. Primeira dica. Não critique o teu parceiro ou tua parceira para os teus amigos o tempo inteiro. Isso aqui é uma coisa que eu quero dizer. Tem gente que tem amigos que entram em relacionamento e começam a queimar o parceiro. E aí, tu pega o ranço. Às vezes, tu não tem o ranço da pessoa, mas pelo que o amigo fala, tu fica, pá, tô contigo. Porque tu compra pelos teus. E aí, tu fica com o ranço da pessoa. E aí, tu começa a dar, pá, então termina se tá assim. Daí, a pessoa, é, mas não é assim. Daí, tu, pá, tô me envolvendo nisso aqui e tu não termina nunca. E sabe qual é o problema? Daí, tu fica cara de palhaço. Não, tu não consegue reverter muitas vezes o sentimento. Entende? Porque aí, tu sabe de muitos podres que ele fez pra tua amiga ou pro teu amigo. E aí, tu fica indignado com aquilo. Vai acumulando uma raiva. Daí, a pessoa vai expondo, vai desabafando mais contigo e tal. E aí, tu, quando vê o cara ou a mina e tal, já é um monstro pra ti. E aí, daqui a pouco, a pessoa vem. Ah, então a gente tá de boa. A gente voltou. E aí, tu... Cara, e aí, tu não sabe muito bem como lidar com isso. Porque, um, tu precisa colher, de certa forma. Tipo assim, é teu amigo. Tá ali sempre junto e tal. Mas aí, tu precisa também lidar com teu próprio sentimento. Tipo, tá, peraí. Eu me preocupo com essa pessoa. Essa outra pessoa fez muito mal pra ela. E agora, eu tenho que aceitar o fato de que... Não, ele faz bem. Sabe? Sim. É muito maluco. É bizarro. Tem a segunda dica aqui. Ressalte as qualidades da pessoa que tá contigo. E as partes boas do relacionamento para os seus amigos. Muitas vezes, as coisas legais da relação podem não estar sendo vistas pelas tuas amigas. Isso é muito importante. Às vezes, a gente acaba compartilhando só quando a gente tá, sei lá, brigado. Ou quando a gente tá numa situação ruim. Mas, às vezes, compartilhar momentos legais também. Do tipo, ah, semana passada a gente entrou. É, a gente fez uma gentinha em casa. Foi irado e tal, lá, lá, lá. Porque daí, realmente, aproxima mais a pessoa do teu parceiro, sabe? Tipo, teu amigo do teu parceiro. Porque vai vendo como te faz bem. Mas eu acho também, o lance de fazer bem é muito visível. Porque a pessoa fica mais leve. A pessoa não compartilha por obrigação. Ela compartilha, às vezes, por tipo... Ao natural, exato. Ou nem por falando, né? É, expressando. Expressando, exatamente. Terceira dica. Entenda o seu papel nas suas amizades e no seu namoro. A tua atitude e postura são determinantes para mediar os conflitos. No entanto, você também não é responsável por tudo que as pessoas ao seu redor sentem ou deixem de sentir. Perfeito isso aqui. É isso. Não tem muito o que... Não tem muito o que falar. É entender o seu papel na sua amizade e no seu namoro. É. Vamos no terceiro caso aqui. Bora. Comecei a namorar faz pouco tempo. Quase seis meses. Meu namorado é muito ligado aos amigos, mas eu não consigo de jeito nenhum gostar deles. Já me esforcei muito, mas não adianta. A gente não bate. Por que será que não bate? Por que de saber? Não sei o que fazer para melhorar essa situação. E o clima também que fica toda vez que o rolê é com todo mundo junto. Primeiro, tá? Eu acho atraente pessoas que são ligadas aos seus amigos. Tá. Entendeu? Tipo, eu acho isso importante. Bom. Então... Eu não sei. Assim, ela apontou. Meu namorado é muito ligado aos amigos. Eu acho que todo mundo tem que ser ligado aos amigos. Tem que ter amizade. Isso envolve a vida particular, né? Tua vida não pode ser só, tipo... Tu só tem aquela pessoa que tá contigo e pronto. E ser dependente dessa forma, assim. É. Eu vejo que tem muitos casais. Um tem um ciclo de amizade e o outro é muito dependente daquilo. Tem que viver muito aquilo porque não tem tantos amigos ou abdica de estar com os amigos. Ah, entendi. Tipo, vive muito mundo do outro. Vive muito mundo do outro e acaba deixando o seu de lado, assim. Ou nem chega a ter o seu. Entendeu? Só entra no do outro. E não pode, por melhor que seja, por mais confortante que seja, tá com a pessoa que tu gosta. E bons ouvidos, a tua vida não tem que ser só aquilo. É verdade. Pode ser a parte mais importante pra ti, é saudável que seja, mas não pode ser só aquilo. Tu tem que ter teus amigos, tem que ter o momento com os teus amigos, tem que estar com eles. Momento de falar merda. Continuar vivendo com... É isso que tá. Beber um vinho. Não pode mudar. Não pode mudar porque tu começou a namorar. Ah, comecei a namorar, agora eu não faço mais isso com os meus amigos e agora eu só vivo com a pessoa que eu tô namorando ou que eu tô junto. É, eu acho que é uma questão de organizar tua agenda daí, entende? Tipo assim, organizar todos os dias. Ah não, esse fim de semana, vai, esse fim de semana eu vou ficar com as minhas amigas. Esse vai ser tal coisa. Aí tu só reorganiza, sabe? E até o final de semana ele não tem um dia. Sim. Ele tem muitos dias. Então, esse que é o grande lance. Eu acho que facilita muito quando os amigos viram amigos teus também, sabe? Eu acho que isso facilita completamente. Mas também não acho que pode, como eu falei no começo, não pode ser uma coisa forçada. Eu acho que tem que ter fluidez, assim. E de repente não vai virar amigo também. Não, vai virar só o amigo do seu namorado mesmo. Não tem o que fazer. Mas quando vira amigo é muito legal. Porque daí tem um ponto que é do tipo, a pessoa pode estar sozinha com os seus amigos e tu não precisa estar junto. Eu acho que quando chega nessa fase é muito foda também, entendeu? Porque daí vocês conseguem conviver de uma forma que tu não depende de mim com uma amuleta pra trocar ideia com os meus amigos. Sim, total. Entende? Até porque, por exemplo, isso afeta muito no rolê. Eu acho que isso que ela traz aqui, ó. Que o rolê fica um pouco pesado. E sim, porque imagina, tá? Tu vai no rolê com teus amigos. Tá com saudade de teus amigos. Quer ver eles e tal. Aí a pessoa que tá contigo não consegue interagir muito. E não se esforça. Aí ela fica sentada num canto. E aí tu passa o rolê inteiro. Tipo assim, tentando juntar. A pessoa depende de ti pra conseguir. Por que fazer isso? É que são muitos cenários que podem ser, assim, ah, primeiro, por que ela não gosta deles? Por que ela não gosta deles? Ela não gosta porque eles fazem alguma coisa que a forma como eles ligam, quando eles conversam, sei lá, não gosta do jeito deles. Ou tá ligado a alguma coisa mais, tipo, é um momento que o namorado não dá atenção pra ela especificamente. Tipo, é que são muitos cenários. Só que aí eu tenho um ponto, tá? E muita gente não leva isso em consideração na hora de começar a namorar. Cara, isso também é um fator pra tu analisar se tu vai começar a namorar com essa pessoa ou não. Isso também tem que ser um ponto a ser debatido. Pode ser não a mais importante, mas é um ponto, tem que ser cuidado também. Como é que é o estilo dessa pessoa com os meus amigos? Porque, por exemplo, eu com os meus amigos, eu sou o que eu sou. A pessoa gosta de mim. Insuportável. É uma brincadeira. Brincadeira. É uma brincadeira. Por exemplo... Ele fica muito hétero. É inacreditável. Agora eu vou expor também, já que esse podcast é de se expor. A bicha do Canto Viz fica parecendo as patrocinhas de Beverly Hills. Ah, eu nem fico. Amiga! Que lindo! Nossa, exagerou muito agora. Eu nem é. Parece os três espias demais. Tem mais que os três espias. Aí a gente tem outra opinião de uma psicóloga aqui, que é da Lisandra Arita. Que ela dá a dica pra esse caso três. Que ela diz o seguinte, ó. Primeiro, investiga o que causa esse teu sentimento em relação a eles. Quem detesta os amigos do parceiro deve avaliar primeiro se essa sensação é mesmo provocada por eles. Ou se envolve sentimentos como insegurança e medo de perder a atenção da pessoa amada. Eu fui genial. Eu acho que esse lance de medo de perder a atenção da pessoa amada é um baita ponto. Porque daí eu acho que envolve muita insegurança e também tá um pouco de ciúmes. Mas entende? Ah, sim. A gente vê a pessoa compartilhando a atenção dela com outras pessoas. E mais um ponto, sendo feliz fazendo isso. É. Porque às vezes as pessoas acham que a felicidade tem que ser concentrada só no teu parceiro. Eu sou a felicidade. Eu sou o sol da pessoa. Exato. Mas assim, vou te falar uma coisa. Não, né? Não tem como. Uma pessoa... A responsabilidade que é carregar a felicidade inteira de uma pessoa. Não tem como. É que daí é um nível de insegurança muito alto. Se ela não gosta deles por causa disso. Tu pode sentir essa insegurança e interpretar isso. Tá, não. E também se entregar pra aquilo. E com o tempo passa. Ela também fala que é melhor não bater de frente. É bem provável que eles adotem uma postura de enfrentamento ao perceber que você se sente na defensiva. Perfeito. Perfeito. Então, se não pode enfrentá-los, pelo menos não se coloque como barreira. Fique na sua, né? E trate todos com respeito. Bah, eu acho que isso aqui é muito bom também que a psicóloga Elisandra falou. Porque esse lance da barreira, a pessoa sente. Se tu tá muito na defensiva, não tem como a pessoa chegar em ti e trocar uma ideia de uma forma fluida. De uma forma leve, entende? Até porque não vai ser uma coisa sincera. Bah, daí eu tenho o pior, tá? Porque como tá sendo uma coisa forçada, a pessoa e o amigo não veem a hora de ir embora e ir pra casa. Sabe? E aí, tem um puta problema. Porque a pessoa tá ali, tipo, o teu parceiro, tua parceira tá ali, muito feliz e tal. E tu não vê a hora de ir pra casa e se livrar daquele sentimento. Entende? E aí não tá legal, né? E aí não tá legal. Porque daí tu passa... Pô, olha quanto tempo tu tá perdendo. Sabe? Tentando investir numa coisa que não tá fazendo sentido. Ah, o pior é que tu sabe que não tá legal. Todo mundo sabe. Esse é o pior. Todo mundo sabe sem falar que não tá legal. Conclusões desse episódio. Quando algum melhor amigo teu tá te falando alguma coisa, escute. Tente levar em consideração o que ele tá falando de uma forma imparcial. Antes de namorar, tente também introduzir a pessoa nesse teu mundo, nesse teu cenário pra entender se tem fit. Não que nesse primeiro momento vai ter já uma resposta, mas tu vai sentir o feeling. Eu levei a Babi uma vez no meu rolê ainda quando... E deu muito bom, por isso que... Não, a gente quase brigou. Como assim? Lembra? Ah, sim. Imagem em ação. Não, mas isso aí... A gente foi jogar imagem em ação, a gente tava só ficando. Não, mas o que a gente era competitivo e a gente descobriu... A gente. A gente? Vinícius, tu é muito competitivo. Tu brigou comigo. Porque eu tava assim, ó. Era imagem em ação e eu tava... Ah, vamos brincar isso aí. Daí eu tava de arreganha, eu não queria acertar. Ah, eu não queria ganhar? Daí do nada, ela fez uma mímica lá. Eu não acertei. Era da Matrix, eu acho. Eu errei e ela... Do fim do tempo, ela foi assim, ó. Porra! Todo mundo ficou assim na sala. Exagero! Não, mas tinha espaço pra isso. Para! Tinha espaço. Aqui, eu fiquei muito puta porque era uma mímica muito fácil. Acho que a terceira conclusão desse episódio... Não insista em uma coisa que não tá fazendo sentido. Ah, isso é verdade. Tanto pro parceiro... Vai ter conclusão. Tanto pro parceiro, quanto pra pessoa, pra Chile. Tá? Porque eu acho que a gente tá falando pra galera que não se sente muito acolhida e tal. Porque, às vezes, tu acaba perdendo tempo numa coisa que não vai ser recíproca. Não vai ser sincero. E, assim, os amigos do teu parceiro ou do teu parceiro, eles são muito importantes na vida deles. Não tem, não tem. Como se não bate aqui de jeito nenhum por algum motivo, repensa! Não, e se a pessoa fica com cara de bunda no teu rolê, já não dá. É, daí tu já, ó... Ou se tu fica com cara de bunda no rolê da pessoa, também já saiba que tu não dá. Não, é. Tá errado, tá errado? Não, na boa, sério. Vem o cônjuge com cara de bunda no rolê. Porque os amigos ficam comentando. Óbvio! Ele não tá gostando. Mas é só, cara de bunda, ela é cara de bunda. Todo mundo, cara de bunda é aqui. É cara de bunda aqui na Austrália. Mais um episódio do Romance Proibido. Vai lá, curte, compartilha, comenta. E também, por favor, mande a sua história pro e-mail do Romance Proibido que tá aqui na tela e também pra rede Underline Atlântida. Ai, Babi, mas eu tenho vergonha. Então manda pra mim. Arroba a Babi tem curta, me previne. Arroba eu, Vini Moura. Isso aí. E lembrando que o nosso Romance Proibido é um oferecimento de Fatal Model, a maior plataforma de acompanhantes do Brasil. Sempre lembrando, só para a maior de 18 anos, tá bom, meu povo? Te inscreve no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações quando tem episódio novo do Romance Proibido. por aqui. E também lembrando que esse episódio está disponível no Spotify e também, igual aos domingos, vai ao ar na Rádio Atlântida às 10 horas da noite. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau